Olá pessoal, mais uma vez aqui eu estou para desmascarar essa mulher chamada Maria José Gino Kunzli da Silva. Agora eu tenho a prova definitiva, ela realmente continua morando na Suíça. Obtive essas provas através de pessoas que moram em Pernambuco e me procuraram. E que conhecem a Maria José há muito tempo. Ela se mudou há mais de 30 anos para a Suíça e nesse período de tempo vinha duas vezes ao ano visitar o Brasil. Me informaram que ela vendeu a casa que ela tinha em Pernambuco, na cidade de Paulista. Então quando ela tenta disfarçar dizendo que mora no interior de Pernambuco é mentira. Eu tive dois canais, o canal Amor Infinito e esse atual que eu tenho agora. Tu estás ouvindo? Esse que tu diz que eu tive, como é o nome, tu deu ilusão a essa coisa. Esse de verdade, Ivete, foi simplesmente... Porque como tu sabe, se eu estou vivendo no interior de Pernambuco, o caso foi passado em São Paulo, eu não posso, como é que se diz, é sair de Pernambuco para ir para São Paulo, para depois São Paulo, para dizer que eu vi o caso todo pela recorde. Não é assim não, ô, não é assim não que faz as coisas não. O engraçado é que ela imaginou que não iria ser encontrada. Vejam essa mensagem que ela deixa bem claro, dizendo, vocês não vão me achar. Coitada, já está achada. Portanto, não adianta procurar essa mulher no Brasil, ela não está. Agora sim, vai ser desmascarada, inclusive na Suíça, onde mora, na cidade de Capel. Agora eu vou falar sobre o assunto desse vídeo, onde ela me chama de Avidente, macumbeira e ubandista do Rio de Janeiro. Vocês estão vendo que essa mensagem é do tempo que ela tinha o canal Amor Infinito ainda. Isso em 2020. Naquela época, ela já me ofendia me chamando com esses nomes, que eu nem vou citar aqui, mas vocês podem ler aí na mensagem. Eu não desço ao nível dela. Aqui, ela cita um terreiro, um centro espírita de Limeira, diz que eu faço parte dele. Com esse canal que ela diz que não tinha, né? Ela diz que só tinha dois. O Amor Infinito e esse outro que ela tem agora, o Flor Maria. Esse Eu Mesmo Silêncio, ela esqueceu que ela tem, né? É, mas eu não esqueci não, viu, Maria? É, a senhora diz que a senhora mora não sei há quantos anos aí, Limeira, e que não existe esse centro de espírita Maria Preta. Resposta. Não existe mesmo. É, eu quero mostrar para a senhora que existe. Quero lhe mostrar também que eu não cheguei aqui falando que a senhora era vidente. Resposta. Não, né? Não falou, né? Mentirosa. Não cheguei aqui falando que sei que a senhora é vidente. Simplesmente sei que a senhora tem participação com o centro de Maria Preta. Porque nos seus documentos a senhora mesma colocou o seu endereço. Não fui eu. Mentira. De onde você tirou isso, filha do cão? Prova que nos meus documentos tem isso. Se isso é verdade ou mentira, isso quem deve se responsabilizar é a Grogui e não eu, tá entendendo? Ah, é a Grogui, né? Que vai se responsabilizar pelas suas mentiras. Grogui, é você que tá, tá? Grogui. Você tá Grogui. Agora, eu quero lhe dizer uma coisinha. A senhora, eu realmente não estava falando que a senhora era vidente que estava envolvida nesse caso de Lucilene. Como Lucilene fala, ela vem de Limeira, né? Resposta. É, você nunca afirmou, né? E o que é isso aí, ó? Eu nunca afirmei, mas tu tens todas as características de ser. Isso aí não é afirmar coisa ruim? Olha aí na penúltima linha, o que que você escreve? A vidente, sim, ela enjuíste. Quer dizer, ela existe quer seja tu. Quer dizer, seja eu, né? Eu nunca afirmei, mas tu tem todas as características de ser. Então, e tu tem todas as características de ser uma pilantra. E foi isso que eu descobri de você, tá? Toda a pilantragem que você fez lá no Pernambuco. Mas não se preocupe não, não se preocupe não, porque realmente as autoridades, eles sabem quem foi, entendeu? Eles sabem realmente o que mais ou menos, quem está envolvido, quem participou. Resposta. Nisso você está completamente certa, eles sabem sim, tá? E falta pouquinho para resolver, viu? Olha aqui minha cara de preocupação para você, tá? Estou aqui, ó, te esperando bem preocupada. Esperando a hora de te desmascarar completamente e as pessoas que estão envolvidas. Ai, 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 ai. Ai, é aqui onde eu lhe encontro. Aqui é o seu lugar, verdadeiramente. Agora a senhora faça um favorzinho e não deixe eu me aprofundar de lhe procurar e lhe mostrar realmente na internet quem a senhora é, não? Viu? Porque eu quero que a senhora saiba uma coisa. Eu não sou de prometer, não. Eu chego e faço. Tá certo? Tá aqui. Quem é essa? A senhora conhece essa? Ah, vai dizer que não é tu. Diz pra mim que não é tu. Mostra pra os YouTube que não é tu. Idiota. Tá aqui. Ai, 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 ai. Ai, é aqui onde eu lhe encontro. Não, Lucy. Ela é a que tem a lojinha, viu? Além de ser mãe de santo de Limeira, né? Do terreiro é Camp Maria Preta, centro de espírito Maria Preta, né? Em Limeira, né? Ela é a da lojinha, Lucy. É ela que você fazia compras com ela, era? Ah, é ela que a irmã dela apresentou pra você, Lucy. Que a própria diz que marcou quando você vinha, quando você viesse do, do, como é o lugar? Quando você viesse, não sei de onde, Lucy, você ia com ela fazer compras, não era? Ah, Lucy Lene. Ah, Lucy Lene, nós estamos chegando perto. Não tem nada escondido. Nada fica escondido, Lucy Lene. Fica calma, tá? Nós te amamos e estamos com você. Não tenha medo, viu? Nós também estamos forte. Não temos medo não, minha amiga. Mas as pilantras, as covardes, as macumbeiras, as mães de santos, é tudo elas vão aparecer. Pode ser do buraco do rato, mas nós vamos buscar elas. Não se preocupa não, amiga, tá? Não se preocupa não. Não se preocupa, pois realmente nós já sabemos de onde vem, quem são e quais são os nomes delas. Fica fria, amiga. Fica fria. O seu caso não vai ficar esquecimento não. Certo? Então, um beijo. Fica com Deus. Até mais. Resposta. Me aguarde, pilantra. A minha resposta vai ser no próximo vídeo pra você, viu? Vou te desmascarar mais um pouquinho. Vou mostrar pras pessoas quem tá mentindo aqui. As pessoas aí na Suíça já não gostam de você. Quando elas souberem o que você faz, aí que a coisa vai ficar preta pra você, viu? Vou te desmascarar, cobra. Não adianta se esconder, que eu vou buscar você nem for no buraco do rato, que nem você fala. Vou contar pras pessoas quem que faz maldade. Você quer justiça, né? Você vai ter. Vou fazer justiça pra aquelas pessoas que você prejudicou. Viu, cobra? Viu, cobra? Viu, cobra? Viu, cobra? Viu, cobra? Tchau.